Para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, no Youtube e Instagram, estamos acompanhando agora, vamos trazer a atualização da recarga de água do açude Paulo Sarazate, o Araras, das últimas 24 horas, você vê imagens da manhã desta terça-feira, 24 de maio de 2022. Imagens direto do açude, Paulo Sarazate, o Araras, vamos trazer a atualização oficial aqui, repassado pela COGÉ. Neste ano de 2022, o açude Araras aumentou 3 metros e 54 centímetros. 3 metros e 54 centímetros, neste ano de 2022, está com um volume de 823 milhões 130 mil metros cúbicos de água. 823 milhões 130 mil metros cúbicos de água, com 95,76% da capacidade total. Dados atualizados da manhã desta terça-feira. De ontem para hoje, não subiu, está faltando para sangria ou para transbordar, para atingir a capacidade máxima, faltando 36 centímetros de ontem para hoje, diminuiu 1 centímetro, 1 centímetro a menos de ontem para hoje. Portanto, faltando 36 centímetros para atingir a capacidade máxima. Nosso apoio cultural, lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulo Inucá, melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo, em Ririotaba, próximo ao Galpão dos Feirantes. Leônite Mendes, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria e vidraçaria. Qualquer momento, mais informações. Leônite Mendes, empreendimentos em Varjota, novelaria e vidrações.